A descrição da abdução Primeiro deve fazer a intenção com o coração Depois deve começar com o bismillah Ou seja, deve lavar as palmas das mãos três vezes, aconselhado Depois pega a água com a mão direita Depois coloca na sua boca Depois coloca nas suas narinas E bochecha água na sua boca Depois faz a água sair Depois com a mão esquerda deve limpar as suas narinas Uma, duas ou três vezes Depois deve lavar a cara de uma ponta à outra Juntamente com a barba e passar a mão na barba Uma, duas ou três vezes Depois deve lavar o seu antebraço desde o pulso até o cotovelo Primeiro a mão direita, depois o braço esquerdo Então não deve lavar acima dos tronoceiros Depois disso deve passar com as mãos molhadas na cabeça Então começa do princípio da testa até a parte de trás da nuca E depois volta outra vez a repetir a mesma coisa E coloca os dedos indicatores dentro dos ouvidos E passa com o polegar por trás dos ouvidos Depois lava o pé direito E não deve desperdiçar a água E deve lavar juntamente os tronozelos O pé direita, depois o pé esquerdo Ah, primeiro o pé direito Depois o pé esquerdo Excepto quando tiver algum pedaço, algum tecido usado no pé E se ele tiver usado alguma maia no pé Então ele pode passar com as mãos molhadas no pé Alhamdulillah